Com crescimento no número de celulares no Brasil, a utilização de telefones públicos diminuiu. Segundo a Anatel, de 2007 até 2011, foi registrada uma queda de 40% ao ano no uso do aparelho. O Brasil fechou em abril de 2012 com quase 253 milhões de linhas ativas na telefonia móvel. Londesta farmácia, em Porto Seguro, vende cartões telefônicos. Hoje as nossas vendas devem girar em torno de 10% do que era vendido há 5, 6 anos atrás. E quando você está na rua e precisa falar com alguém, porém esqueceu o celular em casa, o que fazer? A maioria das pessoas procura um telefone público. Mas, infelizmente, não funciona. A quantidade de telefones públicos foi reduzida de 6 para 4 aparelhos por mil habitantes no município. Esta medida, que parece lógica, prejudica muita gente que ainda depende do telefone público. A gente dá o número para o pessoal, o pessoal liga para a gente aí, quando vem aqui reclama, a gente liga para o pessoal, o orelhão vai e não está ok, A gente fala, é mais assim mesmo, que em todo lugar as pessoas estão reclamando. Aqui no centro de Porto Seguro, Baianá, onde você vai, o orelhão está tudo quebrado. A gente precisa do orelhão para a gente sobreviver, para falar para o pessoal ligar para a gente, para buscar a gente ter um lugar assim, assim. A falta de manutenção e o vandalismo são os principais vilões dos telefones públicos. Estima-se que mais de 80% dos orelhões de Porto Seguro estão fora de serviço. Situação que não é bem vista por quem visita a cidade. Eu acho uma deficiência muito grande, porque realmente o turista, quando chega, às vezes necessita desse serviço, né? E ele não estando funcionando, aí a coisa piora. Principalmente quando, na época da Copa, que nós vamos receber quantos milhões, quantos mil turistas para utilizar esse serviço, quem sabe? Então, vamos lá.